E no vídeo de hoje eu vou te ensinar como fazer esse frango maravilhoso com cúrcuma Eu comprei esse filé de peito aqui da Copacol fresco Gente, que gostoso esse frango Coloquei mostarda, balsâmico, agora um monte de cúrcuma Vou também colocar essa páprica aqui E eu tô no café da manhã Isso aqui eu vou cozinhar no almoço Bom, agora vai voltar pra geladeira E eu vou cortar, fatiar na hora do almoço pra cozinhar O peito de frango ficou marinando a manhã inteira na geladeira Chegou a hora de cozinhar Vamos nessa Botar no óleo bem quente E eu vou colocar no óleo de coco Aqui a frigideira já tá bem quente Então vamos lá, colocar o frango A gente deixa assar um pouquinho de um lado Assar um pouquinho do outro lado E aí depois já tá pronto, bem macio E aqui tá o frango, já virei ele Ele tá praticamente pronto já E aí ou você serve assim mesmo Ou você retira o frango E pode colocar umas rodelas de cebola pra assar No final o prato ficou assim Com o frango Tá ainda saindo uma fumacinha E é isso Frango com cúrcuma, páprica, mostarda Peito de frango delicioso Você pode servir, por exemplo Com o meu pão que ficou pronto Coisa mais linda Dá um bom acompanhamento, hein? E é isso O vídeo de hoje Muito obrigada por terem assistido Façam a receita Vocês vão ver É muito gostoso o frango assim Com cúrcuma, páprica e mostarda Além disso Do aceto balsâmico O vinagre balsâmico Até a próxima Tchau, tchau